Olá amigo do canal London Clock, bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês, estou gravando isso na segunda de manhã após mais uma rodada da NFL, rodada essa que teve 11 jogos, 12 jogos desculpa, e tem 2 jogos excepcionalmente na segunda-feira, além de uma The Night Tradicional que é entre Carolina Panthers, a Arizona Cardinals e Dallas Cowboys, nós vamos ter antes um jogo a 6 horas de horário de Brasília, entre Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, esse jogo que era para ter sido Thursday Night, mas como o Buffalo jogou na terça, esse jogo acabou sendo passado para segunda-feira, para dar um pouquinho mais de tempo para os times se recuperarem. Antes de mais nada, ondeclock.com.br barra assinantes, não esqueça de passar lá e assinar o site, desconto com os cursos de scouting, guia do draft se você se tornar assinante anual, posts exclusivos e podcast extra-semanal, podcast extra-semanal a semana sai na quarta-feira por conta dos jogos de segunda à noite, então gravamos na terça, na quarta está no ar, então se tem podcast esta semana na quarta, se for assinante, e na sexta não vai aberto. Vamos começar falando sobre a rodada aí, vamos falar sobre a boa vitória do Tennessee Titans, a prorrogação sobre o Houston Texans, um jogaço, o Tennessee Titans é um time que vem provando que está mais maduro que no ano passado, adicionou coisas novas no seu ataque, é um ataque mais vertical, fez o que o Baltimore Ravens deveria ter feito, conseguiu trazer novos elementos, o Derek Henry teve uma partidaça com 212 jardas corridas, o Ryan Tannehill cada vez mais confortável no sistema, cada vez controlando melhor esse time, cada vez mais o Tannehill sendo o cara desse time, os scorebacks mais eficientes da NFL nesse ano, sem sobrar de dúvidas, então o Tennessee segue em Vito, com 5 vitórias, o Houston Texans melhorou depois da saída do Bill O'Brien, venceu na semana passada, teve bons momentos, mas a defesa tem muitos buracos, especialmente na secundária, então assim, o Sean Watson fez seus milagres, encontrou seus recebedores, deu suas sapateadas para lá e para cá, tirou pontos, o time estava ganhando até o finalzinho, o Tannehill construiu uma campanha maravilhosa para empatar o jogo, e na prorrogação não teve chances, lá na primeira campanha, o Derek Henry entrou na endzone e ganhou o jogo. Então o Tennessee Titans hoje para mim é um dos melhores times da NFL, um time top 5, apesar que a defesa ainda tem alguns problemas a corrigir, mas tem conseguido vencer os seus jogos, que é o mais importante, então é hora de a gente ficar de olho no Tennessee Titans, um trabalho muito bom do Mike Rabel e do Arthur Smith, o nosso, não, desculpa, o coordenador ofensivo. Passando para o segundo jogo, Indianapolis Colts 31, Cincinnati Bengals 28, foi 28 ou 27? Não, 27, desculpa, 27. E um jogo em que os Bengals abriram 21 a 0 no primeiro quarto, mas foram para o intervalo perdendo por 24 ou 21, então isso mostra a fragilidade desse time, isso mostra como o Zach Taylor não consegue dar um padrão para esse time, como eu não sinto um dedo do treinador nessa equipe, e isso é uma coisa muito importante, a gente vê em várias equipes, como a gente vê no Carolina Panthers, no Matt Lu, a cara do treinador aparecendo, como a gente vê no Kyle Shanahan, nos times do Shane McVay e vários outros, a gente vê o dedo do treinador. No Cincinnati Bengals eu não vejo nada do Zach Taylor. Por outro lado, o Phillip River se recuperando depois de um jogo ruim, hoje, não é que tenha sido um jogo espetacular, mas foi um jogo de recuperação, um jogo em que o time conseguiu voltar bem na partida, conseguiu pontuar, mas não pode se dar esse luxo de tomar 21 pontos seguidos sem anotar nada. Então, teve um fumble no treinador, no screen, e aí vai. Indianapolis precisa parar de dar tiros no próprio pé, é uma das coisas mais importantes para eles nesse momento. É um time que tem equilíbrio, mas tem pecado muito nisso nos últimos jogos. Mas conseguiu arrancar uma boa vitória, no final o Joe Burrow teve a campanha para colocar, posicionar no fio do gol, mas aí o Julian Blackman também, o novato, que está jogando muito bem o safety, vindo de Utah, ele é um híbrido de safety e cornerback, conseguiu uma interceptação que selou a vitória do Indianapolis Colts, e mantém o time aí na caminhada pelos playoffs. Cincinnati Bengals, mais um ano para brigar aí por top 5 do draft. E, se eu sou Cincinnati Bengals, começo a pensar em treinador. Zach Taylor não faz um bom trabalho para mim. Falcons 40, Atlanta Falcons 40, Minnesota Vikings 23. Controle absoluto desse jogo do Atlanta Falcons, o time parecia outro depois da emissão do Dan Quinn, a defesa jogando bem, esses 23 pontos, a maioria foi depois que o jogo já estava decidido, o primeiro lance do jogo que o Cousins lançou uma interceptação, se não me engano foi o Dion Jonas quem pegou, o AJ Terrell tendo um bom jogo ontem, o cornerback novato, e o ataque sendo muito tranquilo. O Julio Jonas sendo bem acionado, o Calvin Ridley enquanto esteve em campo bem acionado, controlou os corredores, o Todd Gurley, então, assim, os Falcons parecem ter tirado um peso das costas, né? Enquanto, do outro lado, os Vikings chegando em uma situação bem insustentável, com que o Cousins, os Cousins jogando tão mal, aparecendo somente depois que o jogo já estava, a vaca já tinha deitado, então, assim, não dá para... E, mesmo assim, foram vários turnovers, né? Depois ainda teve alguns turnovers e tal. Então, assim, não sei qual é a pretensão dos Vikings, mas o Kirk Cousins está tendo um ano muito, muito fraco, e os Vikings deveriam começar a pensar na posição de cornerback. Eu sei que tem a situação contratual do Kirk Cousins, mas talvez não para o ano que vem, mas já se preparar para o outro ano, alguma coisa assim, porque está muito falha a situação. A Atlanta dificilmente vai também brigar por alguma coisa, porque perdeu nas cinco primeiras semanas, então, agora teve que dar um sprint muito forte, e eu acho que não tem bala para isso nesse momento, mas jogou bem melhor. Agora, a Minnesota tem muitos problemas também na posição de cornerbacks. Eu sei que são dois novatos, né? Basicamente, o Gladley e o Cameron Dantzler, mas o Mike Hughes também não jogando bem. Então, assim, o Dantzler sendo, cara, dominado por completo no primeiro tempo, em especial, sete de oito bolas dele foram recebidas, e os times estão sabendo usar isso muito bem. Então, a dupla de safeties lá com o Smith e com o Harris acaba ficando um pouco vendida. Eu acho que o Minnesota está 1-5, precisa começar a pensar em uma renovação. O Mike Zimmer vai ficar. Ele teve um contrato renovado, eu duvido que ele caia, e eu acho que também não tem que cair, ele fez um trabalho bom durante a maior parte do tempo. Mas esse time precisa mudar algumas coisas, precisa encontrar de novo a sua cara. uma coisa que hoje não está conseguindo. Broncos! Denver Broncos, 18, New England Patriots, 12, isso em Foxborough. Excelente trabalho da defesa do Denver Broncos. Os Broncos venceram sem chegar uma vez em zone. O time precisa conseguir finalizar as campanhas, o Denver Broncos não tem conseguido. Teve problemas com os recebedores não conseguindo segurar a bola em alguns momentos. Teve problemas com o Drew Locke lançando duas interceptações. mais uma foi uma falha de comunicação, outra uma bola que ele para mim não deveria ter lançado, e que também poderia o time ter corrido com a bola. Ah, mas a chamada foi ruim, mas ele pode chamar um Aurelund. Então assim, o Drew Locke teve bons momentos voltando, mas também teve momentos perigosos. Denver quase no final deu uma oportunidade, quase não, deu uma oportunidade de New England voltar ao jogo. E New England, do lado de New England, o que pesa é a falta de recebedores, cara. Para mim o que está pesando é isso, muito assim. Claro que é um ano de reconstrução, é um time que sofreu muito com os opt-outs, o time que mais sofreu. Mas faltam recebedores, faltam alvos. O Ken Newton não jogou uma grande partida. Eu acho que, claro, a falta de ter bons recebedores impacta no jogo dele, mas ele também não jogou. Foi muito pressionado. O Malek Reed com dois sacks, o Bradley Chubb com outro. O Ken segurou um pouco a bola demais. E aí ele foi um grande fator com as pernas, mas passando a bola não. O Edmund teve passes. Então foi um jogo até interessante, placar assim, 18 a 12, sem esses gols de Denver. Mas, assim, New England nesse momento está 2, 3 na temporada. Eu acho que o começo da temporada de New England empolgou demais. O time tem seus buracos, e é um ano de reconstrução. O Ken Newton é o quarterback da franquia no momento. Eu acho que deve continuar sendo por um bom tempo. Mas ontem não jogou bem. Sentiu a pressão. Denver conseguiu chegar no Ken Newton. E sai com uma vitória que pode dar um animo em uma briga para um playoff. Essa é a verdade. Denver pode começar a sonhar de novo se performances defensivas dessas se repetirem e se o ataque for o mais efetivo. Precisa fechar os jogos. Não pode dar oportunidades. Isso é um problema que Denver tem há algum tempo, desde a saída do Peyton Manning. Não consegue fechar seus jogos e dar mais uma oportunidade para o adversário. Então, precisa disso. Gostei muito da partida do Justin Simons. Gostei muito da partida do Bryce Keahan. Foi um jogo bem interessante por parte da defesa de Denver. E vale lembrar que essa defesa tem vários falques. Essa defesa não tem o nosso queridíssimo Von Miller. Essa defesa não tem o Jarrell Casey, que saiu um macho que machucou-se também durante a temporada. Então, assim, muito o dedo do Vic Fangio e do Ed Donatel. Isso é muito a cara deles. Agora, quanto a New England. Ah, New England não treinava, não jogava nesse contê-lo. Cara, o Tennessee Titans também não. E jogou muito bem contra o Buffalo Bills, que é um time melhor que o Denver Broncos. A verdade é que ontem não jogou bem na parte ofensiva da bola. A defesa de New England segue forte. Manteve o time no jogo, especialmente quando o Denver Broncos chegou no campo de ataque na Red Zone. Mas o ataque não foi bem. O ataque precisa de melhora. O ataque precisa de recebedores. Eu acho que na próxima free agency e draft, New England precisa... Tem que analisar todo o contexto, né? De contratos e tal. Mas o New England precisa focar nisso. Washington 19 e New York Giants 20. Quinta jogo feio. Ah, eu fui eu condensado nesse jogo. Minha Nossa Senhora Aparecida. Que jogo horrível. É, isso é verdade. Daniel Jones sendo um fator. Correndo com a bola. Foi o cara que mais correu no time de Nova York. Porque ele não tem um pingo de sossego para lançar a bola. Foram quatro setes, inúmeras pressões. O Joe Judge botou o Andrew Thomas no banco. Mas parece que não era só pelas performances ruins, não. Foi, parece que alguma coisa está a campo. Ele disse que ele tem que entender as consequências dos atos dele. Que isso não vai se repetir. Então, deve ter sido alguma punição disciplinar. Mas, enfim. Continua a mesma tragédia, aquela linha ofensiva. Do outro lado, a gente teve o Kyle Allen. Que ensaiou alguns momentos. O riverismo, diríamos assim, né? Em Washington, já começa da sua cara. O Terry McLaurin é um monstro. Dois times que podem ir aos playoffs. Que podem ganhar a divisão de tão ruim que a divisão é. Mas, não tem muito o que falar desse jogo. Um jogo ruim de dois times que não almejam nada. Se forem os playoffs, vão bater e voltar. Washington tem uma boa linha defensiva. Eu gosto muito do Montes Sweat. Para mim, está jogando muito bem. E, do lado de New York, eu gostei da partida do James Bradbury. O cornerback. Mas, está sim. Aquele jogo que deixa trazer punição. Ravens, 30. Philadelphia Eagles, 28. Sejamos justos quando temos que ser. Cobrei bastante Carlson Wentz no começo da temporada. Continuo achando que ele dá umas telas azul. Que ele dá umas apagadas. Mas, como o que tem no ataque do Philadelphia Eagles. Ele tem feito milagres. Ele manteve esse jogo vivo até o final. O time teve uma conversão de dois pontos não convertida. Para empatar a partida. Então, assim. O Carlson Wentz tem feito seus milagres. Ontem, o time terminou. O ataque terminou com dois titulares. Ele e o Jason Kelsey. O resto eram todos reservas. Todos. Sem exceção. Então, fica bem difícil. Você tem um planejamento. Perde uma, duas, três. Até quatro peças. Você pensa. Dá para refor aqui. Uma meia boca aqui. Não. Esse time destruiu o ataque. Então, assim. Se manter vivo um 30-28 contra o Baltimore Ravens. É sinal que o Wentz tem feito boas coisas, cara. Tem feito boas coisas. Como eu disse. Ele precisa melhorar a tomada de decisão dele. Mas, eu acho que o timing dele com seus recebedores. Está muito comprometido. Sabe? Ele acaba tendo que segurar mais a bola. E aí, acaba a progressão desandando. E aí, vem os erros. Mas, mantém o jogo até o final contra o Baltimore Ravens. Que, para mim, não empolga. Essa é a verdade. O jogo aéreo não engrena. O time vive de flashes no ataque. Uma bola aqui. Outra bola ali. Uma jogada espetacular do Lamar correndo com a bola. Se você tirar as corridas do Lamar Jack, em especial, uma big play ou outra. O jogo corrido também não tem sido empolgante como era na temporada passada. Então, esse Baltimore Ravens precisa dar um passo para frente. Ou, senão, vai ter problemas quando chegar, quando a temporada funilar. Eu costumava dizer que o Tennessee Titans era o Baltimore Ravens não divertido. Hoje, é o contrário. Os Titans são divertidos. Os Ravens, não. Na parte defensiva da bola, muitas blitz. Mesma fórmula. E é o que eu digo. Se você repete muito a sua fórmula na NFL, uma hora vão te cobrar o preço. O Baltimore está escapando. Está vencendo. Mas, quando pegou um Kansas City Chiefs, sofreu. Então, o Baltimore precisa pensar em adicionar coisas no seu jogo. Pittsburgh Steelers, 38, Cleveland Browns, 7. Eu esperava equilíbrio nesse jogo. Pelo menos, durante uma parte da partida. Durante uma parte da partida, soa mal, né? Mas, enfim. Mas, não teve jogo, cara. Não teve jogo porque a defesa do Pittsburgh Steelers, hoje, está em um patamar absurdo. O que o TJ Watt, o que o Bud Dupree e o que o miolo da linha defensiva fizeram com a linha ofensiva. E o Cleveland Browns, que vinha sendo a mais eficiente protegendo o quarterback. E eu falo em eficiência, em pass rush, em rate, em pass block, em rate. E tinha sido uma das mais eficientes, correndo com a bola. O time tinha 5,5 jardas dos Browns, por tentativa. Ontem, tiveram menos de 3,5. Foram 4 sets de novo. 7 quarterbacks hits. O Baker Mayfield lançou uma pick 6. Logo no começo do jogo. Foram menos de 170 jardas dos quarterbacks dos Browns. Porque o Case Keen não entrou, porque a vaca já tinha desandado. Então, essa defesa tem facilitado muito, e muito, e muito o trabalho do ataque do Pittsburgh Steelers. Que tem feito o feijão com arroz. O Big Ben distribui a bola. O Chase Claypool aparecendo de novo. Os recebedores vão aparecendo. Vão tendo oportunidades. E Pittsburgh, pra mim, hoje é o time mais equilibrado na UFC. Consegue ter uma defesa que está muito bem. E um ataque que produz. Então, o equilíbrio é muito importante na NFL. E Pittsburgh está encontrando esse equilíbrio. Muito mérito do Mike Tomlin. Muito mérito de um Big Ben que voltou mais conservador, mas não bom sentido. Um Big Ben sabendo cuidar da bola, esse tipo de coisa. Então, olho em Pittsburgh. Cleveland, mais uma tacada quando enfrenta um time forte da divisão. Isso prova o que eu falo. Falta peças. Falta depth. Falta peças na secundária. Falta peças no corpo de linebackers. Falta o Baker jogar melhor quando esses jogos grandes. E o Baker precisa jogar melhor. Se não, acho que o Cleveland já começa. Cria uma pulguinha atrás da orelha. Eu acho que eles vão estender o contrato dele para o quinto ano e tal. Mas o Baker Mayfield precisa jogar melhor. Chicago Bears 23, Carolina Panthers 16. Um jogo bem interessante. A prova que o Nick Fowl só precisa fazer o que ele tem feito. Ser sólido. Colocar o time em boas posições de campo. Evitar que a defesa fique o tempo todo no campo. Evitar turnovers. Ele teve um turnover só. Ser sólido. Essa é a melhor definição que eu encontrei. Porque a defesa dos Bears é muito boa. O Anticarola ainda não começou nenhuma vez para frente da sua própria linha de 35. E a maioria delas foi de 25 para trás. Resultado em 16 pontos. O Ted Bridgewater teve uma oportunidade no final. Perdeu o DJ Moore limpinho, livre. Para quem sabe o Ted Dalkey empatar o jogo. Mas eu gostei muito da defesa dos Bears. É uma defesa muito que pressiona o quarterback. Chega no backfield muito. Com muita frequência. Os Bears estão 4-1. Hoje são líderes depois da derrota de Green Bay. Então, Caroline é um time em reconstrução. Com muitas peças jovens. Mas já tem coisas interessantes. Quando o Christian McCaffrey voltar. Vai ser um time que pode dar um caldo. Acho que o Bridgewater não é o quarterback para o futuro. Mas tem feito bem essa transição. E os Bears é um time assim. Se o Nick Foles mantiver essa solidez. Mantiver essa performance. Os Bears vão incomodar. Lions 34. Jacksonville Jaguars. Detroit Lions 34. Jacksonville Jaguars 16. Cara, um jogo que os Lions controlaram por absoluto. O jogo corrido encaixou. O Adrian Peterson muito bem. O DeAndre Swift tendo um bom jogo. O Max Stafford é um bom quarterback. E provou mais uma vez a fragilidade dos Lions. Eu acho que a do Jaguars. Os Jaguars que os Jaguars não vão a lugar nenhum. A gente já sabe. Os Lions é um time com um pouco de desperdício de talento. E vai vencer esses jogos. Mas vai perder qualquer outro jogo que complique um pouco. Muito por conta do seu comando técnico. O Matt Patruchia é um treinador fraco. Não adianta a gente se iludir com uma boa vitória sobre os Jaguars. Os Lions precisam entender e precisam avaliar quem serve e quem não serve. Porque eu acho que o Matt Patruchia não deve durar mais uma temporada. Eu acho que os Lions não brigam nessa divisão com o Bears e Packers. Então, é uma boa vitória? É. Mas, nada que agregue muito. E os Jaguars também não tem muito a falar nessa temporada. Jets, zero. Miami Dolphins, 24. Olha, sobre os Jets. Quando seu quarterback em 2020 é o Joe Flacco. Seu treinador é o Adam Gaze. Seu coordenador defensivo é o Greg Williams. E pior, os dois últimos estão brigando. Você já pode prever a tragédia que vai ser. Esse time é uma pataquada. É tudo ruim nos Jets. Não é hoje exagero pensar que os Jets podem terminar a temporada com 0-16. Se mantiverem esse comando. Então, Miami foi lá e fez o que tinha que fazer. Meteu seus 24 pontos. Controla o jogo. Miles Gaston. Ryan Fitzpatrick. Chega no Howard com mais uma interceptação. Abra um olho. Chega no Howard. Joga muito. E o Tua Tagovailoa estreou no final. Então, Miami, assim, começa a pensar e enxergar lá na frente um horizonte em que ele pode, por que não, brigar por uma sétima vaga de playoffs? O time vem crescendo. Vem evoluindo, principalmente defensivamente. Vamos ver como é que se porta nas próximas semanas, se não oscila muito. Mas Miami fez o que tinha que fazer. Quanto aos Jets, uma tragédia completa. Se Miami tivesse apertado um pouco mais o caldo, teria saído com uma vitória mais expressiva ainda. Mas fez o que tinha que fazer. Tampa Bay e Bacanils. 38, Green Bay Packers. Um jogo com uma narrativa completamente diferente do que a gente imaginava. Os Packers abriram 10x0. O Rodgers lançou uma pick-six. Na campanha seguinte, ele lançou uma interceptação dentro da própria red zone. Que parou dentro da própria red zone. Que virou um touchdown. E dali em diante, só deu uma canilha. A linha defensiva conseguiu gerar muita pressão. O Rodgers perdendo lançamentos livres. Coisas que ele não faz. Lavonta David e Devin White tiveram uma partidácia especial. O Lavonta David. O Devin White é aquele cara muito físico que chega em todas as jogadas. Mas o David é um cara que ele traz uma coisa cerebral para esse corpo de linebackers. Ele é muito inteligente. E fazendo uma meia-culpa, o Lavonta David foi durante muito tempo esquecido. Inclusive por mim. Porque as narrativas contam muito. E o David acabava ficando um pouco escondido atrás desse time Tampa Bay. Que não brigava por nada. Sendo com a chegada do Tom Brady. E o time almejando coisas maiores. O jogo dele está aparecendo mais para a NFL toda. E a gente tem que falar muito desse cara que é um dos melhores linebackers da liga. A secundária. O Carlton Davis com mais uma grande partida no ataque. O Rob Gronkowski aparecendo. Então sendo um ponto de conexão com o Tom Brady. O Tom Brady fez o que tinha que fazer. Muito seguro. Quando o time teve a vantagem. Ele foi lá e matou. Enfiou a faca. E rodou. Que é importante. E isso quando você tem um quarterback com o Tom Brady. É isso que você ganha. Um cara que não perde jogos para você. Ele vê a oportunidade. Vai lá e ganha o jogo. Então controle total do Tampa Bay Bacanils. Fiz méritos de Tampa. No lado ofensivo. A linha ofensiva jogou muito melhor do que se esperava. Não sofreu pressão. Até o jogo corrido teve seus bons momentos. Então assim. Não tem muito o que falar. Tampa passou o carro em Green Bay. Que não conseguiu jogar. Green Bay agora precisa se reagrupar. E seguir em frente. Foi uma tarde que nada deu certo. Você tinha que tirar a comissão. Tampa. Também não pode achar. Porque deu uma sacolada em Green Bay. Está tudo bem. Tem que seguir evoluindo. Porque semana passada perdeu dos Bears. Mas os Bucks tiveram uma performance excepcional nesse final de semana. E merecem essa vitória. Merecem os Louros. O Tom Brady com um belo jogo. Como eu falei. E a defesa toda. O Todd Bowles. Deu um nó no Aaron Rodgers. Que não conseguiu jogar. Jogou durante alguns minutos no primeiro quarto. E depois sumiu. Então assim. Quando você consegue parar um cornerback. Vem numa fase tão boa como o Aaron Rodgers. Prova que seu trabalho defensivo foi muito bem feito. Destaco novamente. Carlton Davis. Esse cara está se tornando um belo. Belíssimo cornerback. Na NFL. Então Tampa volta aí. Que ia subir. E Green Bay precisa ligar um alerta. Na verdade foi o primeiro grande jogo que o Green Bay pegou. E não foi bem. A linha ofensiva que vinha tão bem sofreu. Vamos ver como é que se porta daqui pra frente. Se isso foi uma oscilação só. Ou se vai ser uma tendência. E por fim. O Sunday Night Football. Boa vitória do San Francisco 49ers. Sobre o Los Angeles Rams. Quebrou aí uma. Um Rams que vinha jogando bem. O Jared Goff muito desconfortável no primeiro tempo. Não conseguindo. Colocar o ritmo. Enquanto isso o Jimmy Garoppolo mesmo. Com um problema no tornozeiro. Se recuperando da péssima semana que ele teve contra o Miami Dolphins. O Jimmy Garoppolo. Conseguindo bons lançamentos. Encontrando os seus recebedores. Muita produção pós-recepção. Com o Dino Samuel. Com o George Keough. Com o Taylor. O Harry Monster jogou só no primeiro tempo. Mas os running backs que entraram também ajudaram. Então é isso. Depois a defesa conseguindo parar o Jared Goff. Conseguindo parar o jogo corrido. Conseguindo forçar posições de campo ruim. E a gente sabe que é um ataque dos Rams. É muito parecido nesse ponto com o ataque dos 49ers. É um ataque que você precisa ter a bola na mão. Para depois ganhar as armas. Não é um ataque tão vertical. Então uma boa vitória de São Francisco. Acho que os 49ers se reencontraram. Não foi um jogo espetacular. Mas foi um jogo que trouxe uma vitória. Um momento duro para o time. Depois de uma derrota muito inesperada. E a forma como foi em Miami. Então passa por aí. Essa boa vitória de São Francisco. Tem um peso muito grande nesse ponto aí. Contra os Rams. Precisa se reaglopar e jogar melhor nesses jogos dentro da divisão. Então é isso. Não esqueça também de nos seguir nas nossas outras redes sociais. O recap do Monday Night. Dos dois Monday Night. Ele vai estar lá no Instagram amanhã. On The Clock BR. Tanto no Twitter quanto no Instagram. T.m. Barra On The Clock. No Telegram. Nosso canal é de graça. Também. Não esqueça de seguir o João. Nosso editor. Os contatos dele estão aqui embaixo. O João que é a fera que faz essas magias aí. De botar pra cá. E blá 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 blá. Beleza? Valeu e tchau! E blá 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 Obrigado.